Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mastercase, tecnologia da informação, você no mundo digital, 3326-2100 A Livraria Lê é o seu ponto de encontro com a cultura. Assista! Música Até saborear um bom café, mas um café completo, a Livraria Lê te convida todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, para participar do projeto Café Cultural. Mas aqui a diversidade cultural é muito forte. Tem desde exposições de bonecos aqui, como hoje, por exemplo, a música, a música mais MPB, enfim. Tivemos dança de roda, tanta coisa que já, desenhos japoneses, teatro, poesia, dança, tudo é diversidade mesmo. Tem trazido várias atividades culturais à Livraria aqui, né? Então, no sábado de manhã, das 10 às 11h30, tem a contação de histórias infantis e teatro de fantoches para as crianças. Sábado, das 10 às 11h30 da manhã, todo sábado. E nas quartas-feiras está acontecendo aqui o Clube de Leitura, uma iniciativa de uma cliente da loja, que está reunindo mulheres que gostam de ler, que gostam de discutir assuntos atuais, enfim. Então, quarta-feira, das 3h da tarde, às 5h da tarde. Tudo com entrada franca. E nesta noite, expõe o seu trabalho o artista plástico Wilson Mota. Ele tem uma arte diversificada, mas adora mesmo, é o teatro de bonecos. Esse ano está completando 25 anos que eu trabalho com teatro de bonecos, profissionalmente, né? E eu tomo essa oportunidade que a livraria ali me deu, também o Chico e Maria, que as produções também me deram, essa oportunidade de mostrar a exposição dos meus bonecos, né? Apesar de não ter colocado muito boneco, porque eu tenho uma casa, né? Apesar de ter uma rocina cheia de bonecos, tem bonecos na TVE, tem bonecos em vários lugares meus que são aceitos também. Bom, eu estou colocando várias técnicas diferentes aqui, né? Então, eu estou trazendo bonecos de fio, boneco de luva, boneco de vara. O material básico mesmo é espuma, mas eu também quis mudar um pouco, trazer o material de isopor, né? Trabalho com lantejulo, que tem na entrada aqui da livraria. E você pode ver que tem um dragão, que ele é todo feito em material para carnaval. São fantasia para carnaval, né? E a atração musical da noite fica por conta de Marcelo Dias, que está produzindo o show e o CD demo Compasso, que inclui diversos compositores locais. A história do cantor com a música é caso antigo. Comecei com música profissionalmente aos 17 anos, comecei tocando samba, trabalhei com samba durante 4 anos. Saí desse mercado, partir para o mercado de banda show, fazendo baile de formatura, festa de casamento. E em contrapartida a isso, cantando em coro, recitais, líricos, casamentos, cerimônia na igreja. Até chegar ao ponto que eu estou hoje completando 10 anos de estrada. A gente está num processo de pré-produção de um show, que deve rolar até o final desse ano. E de um single, deve ter em torno de 4 a 5 faixas. São canções inéditas de compositores locais, que são amigos, queridos, que compõem super bem. Canções interessantes, cativantes. A Livraria Lê é um espaço dedicado aos que gostam de livros, de arte, de música, enfim, de cultura. A matéria está acabando, mas antes disso nós vamos dar uma dica de leitura. A Livraria Lê quer sugerir para vocês um livro que o clube de leitura aqui escolheu para ler esse mês, que é A Distância Entre Nós. Esse aqui é um livro de ficção, que fala sobre a relação de uma patroa, uma empregada lá na Índia. Mas é uma história, sim, que o contexto dela é global. Então, muitas pessoas estão lendo, elogiando, uma história muito humana. Fala dos conflitos de vida, né? Tanto dessa patroa que esconde um casamento violento, quanto da empregada que tem uma vida aí também com a sua neta, um conflito aí. Eu acho que vale a pena ler. O clube de leitura aqui da Livraria Lê indica esse para vocês, A Distância Entre Nós. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui. Fala dos conflitos de vida.